Oh, vocês estão... Sim, agora eu vou fazer um vídeo... DJ Gordelica do Sol... É uma morra... Alô, pedaço e passou! DJ Gordelica do Sol... Jogarão pra cima, rapazes! 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 DJ Rodrigo Campos, a partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. O Campos é uma porra das 5, 4, 3, 2, 1... Detona aí, DJ! Eu tenho mentira a salada de quebra, Cesar Suelho! Galera, muito bom vencimento debaixo de chuva aí, vocês vejam o veneno DJ! DJ Rodrigo Campos, faz a galera virar, vai de forte o coração, Joga as luz pra cima e bate na palma da mão! Poder do peito, vai pensar no bater do coração, Joga as luz pra cima e bate na palma da mão! E agora é essa o melhor! Joga a mão pra quebra, batia a mão pra quebra, batia a mão pra quebra! E agora é essa o melhor!